O HERÓI DE MIL FACES, Joseph Campbell, parte 1, A AVENTURA DO HERÓI, CAPÍTULO 1, A PARTIDA 1. O CHAMADO DA AVENTURA Abre aspas, era uma vez, quando o desejo ainda era capaz de levar a alguma coisa, um rei cujas filhas eram belas. Mas sua filha mais jovem era tão bela que o próprio sol, que já havia visto tantas coisas, simplesmente se maravilhava cada vez que ele banhava o rosto. Ora, havia nas proximidades do castelo desse rei uma imensa floresta negra. Nessa floresta, sob uma velha tilha, havia uma fonte. Quando o dia estava bem quente, a filha do rei ia à floresta e ficava sentada à beira da fria fonte. E para passar o tempo, ela tomava de uma bola dourada, atirava-a para cima e pegava-a novamente. Essa era a brincadeira favorita da princesinha. Você está ouvindo o canal Eu Ouvir Aquele Livro. Eis que um dia aconteceu de a bola dourada da princesa não cair na mãozinha estendida, passar por ela, tocar o chão e rolar diretamente para dentro da água. A princesa seguiu a bola com os olhos, mas essa desapareceu. E a fonte era tão profunda, mas tão profunda, que não era possível ver-lhe o fundo. E a princesinha começou a chorar. Seu choro tornou-se cada vez mais alto e ela não encontrava consolo. Enquanto se lamentava dessa forma, eis que ouviu alguém que a ela se dirigia. O que está havendo, princesa? Está chorando tanto que até uma pedra sentiria pena de vós. Ela olhou em volta para ver de onde vinha a voz e deparou com um sapo cuja gorda e feia cabeça estava para fora da água. — Qual é você, velho morador da água? — disse ela. — Estou chorando por causa da minha bola dourada, que caiu na fonte. — Acalmai-vos, não choreis — respondeu o sapo. — Certamente posso ajudar-vos. — Mas o que me dareis se eu recuperar vosso brinquedo? — O que quiser, caro sapo — disse ela. — Minhas roupas, minhas pérolas e joias, e até a coroa de ouro, que uso. O sapo replicou. — Vossas roupas, vossas pérolas e joias e vossa coroa de ouro eu não quero. — Mas se cuidardes de mim e me fizerdes vossa companhia e parceiro de folguidos, se me deixardes sentar-me ao vosso lado, à vossa pequena mesa, comer do vosso pequeno prato de ouro, beber de vossa pequena xícara, dormir em vossa pequena cama. — Se me prometerdes, diz isso, mergulharei já e trarei vossa bola dourada. — Está certo — disse ela. — Prometo o que você quiser, desde que você me traga a bola de volta. Mas ela pensou. — Como tagarela esse simples sapo? Aí está ele na água com sua própria espécie e jamais poderá ser companhia para um ser humano. Assim que obteve a promessa da princesinha, o sapo virou a cabeça, mergulhou e pouco depois voltou. Trazia a bola na boca e atirou-a na grama. A princesa ficou radiante quando viu seu brinquedo querido. Ela o pegou e se afastou. — Esperai, esperai — disse o sapo. — Levai-me convosco. Não posso correr como vós. — Mas de que adiantou? Embora coaxasse atrás dela e o mais alto que podia, ela não lhe deu a mínima atenção. Dirigiu-se apressadamente para o palácio e logo havia se esquecido completamente do pobre sapo, que deve ter pulado de volta para a sua fonte. Fecha aspas. Eis um exemplo de um dos modos pelos quais a aventura pode começar. Um erro. Aparentemente um mero acaso. Revela um mundo insuspeito e o indivíduo entra numa relação com forças que não são plenamente compreendidas. Como Freud demonstrou, os erros não são um mero acaso. São, antes, resultado de desejos e conflitos reprimidos. São ondulações na superfície da vida, produzidas por nascentes inesperadas. E essas nascentes podem ser muito profundas, tão profundas quanto a própria alma. O erro pode equivaler ao ato inicial de um destino. E assim, ao que parece, no conto de fadas descrito, o desaparecimento da bola é o primeiro indício de que algo sucederá à princesa, sendo o sapo o segundo, e a promessa não cumprida, o terceiro. Como manifestação preliminar dos poderes que estão entrando em jogo, o sapo que surgiu como por milagre pode ser considerado o arauto, entre aspas. A crise do seu aparecimento é o chamado da aventura, entre aspas. A mensagem do arauto pode ser viver, como ocorre no exemplo em questão. Ou, o momento posterior da biografia, morrer. Ele pode anunciar o chamado para algum grande empreendimento histórico, assim como pode marcar a alvorada da iluminação religiosa. Conforme o entende o místico, ele marca aquilo a que se deu o nome de o despertar do eu, entre aspas. No caso da princesa, do conto de fadas, significou apenas o surgimento da adolescência. Mas, pequeno ou grande, e pouco importando o estágio ou grau da vida, o chamado sempre descerra as cortinas de um mistério de transfiguração. Um ritual, ou um momento de passagem espiritual, que quando completo, equivale a uma morte seguida de um nascimento. O horizonte familiar da vida foi ultrapassado. Os velhos conceitos, ideais e padrões emocionais, já não são adequados. Está próximo o momento da passagem por um limiar. Você está ouvindo o canal Eu Ouvir Aquele Livro. São típicas das circunstâncias do chamado A Floresta Negra, A Grande Árvore, A fonte murmurante e a repugnante e subestimada aparência do portador da força do destino. Reconhecemos nesse segmento os símbolos do centro do mundo. O sapo ou o pequeno dragão são a contraparte infantil da serpente do mundo inferior, cuja cabeça sustenta a terra e que representa os poderes demiúrgicos e geradores de vida do abismo. Ele vem com a bola dourada do sol, tendo as negras e profundas águas acabado de levá-la para baixo. Nesse momento, lembramos-nos do grande dragão chinês do oriente, que traz o sol nascente nas mandíbulas, ou o sapo, em cuja cabeça corre o belo, jovem e mortal, Han Xian. Que traz numa sexta os pêssegos da imortalidade. Freud sugeriu que todos os momentos de ansiedade reproduzem os dolorosos sentimentos da primeira separação da mãe. A falta de fôlego, a congestão, etc., da crise do nascimento. Inversamente, todos os momentos de separação e de novo nascimento produzem ansiedade. Seja a filha do rei, prestes a ser retirada da felicidade de sua unidade dual estabelecida com o rei papai, ou Eva, a filha de Deus, pronta a deixar o idilho do paraíso, ou ainda o extremamente concentrado futuro Buda, e rompendo pelos últimos horizontes do mundo criado. As mesmas imagens arquetípicas são ativadas, simbolizando o perigo, o reestabelecimento das certezas, as provas, a passagem e a estranha santidade dos mistérios do nascimento. Você está ouvindo o canal Eu Ouvir Aquele Livro. O repugnante e rejeitado sapo ou dragão do conto de fadas traz a bola do sol na boca. Pois o sapo, a serpente, o rejeitado, é o representante daquela profunda camada inconsciente. Abre aspas. Tão profunda que não é possível ver-lhe o fundo. Fecha aspas. Em que são guardados todos os fatores, leis e elementos da existência rejeitados, não admitidos, não reconhecidos, desconhecidos ou subdesenvolvidos. Essas são as pérolas dos palácios submarinos das fábulas, cheios de gênios, tritões e guardiões das águas. As joias que iluminam as cidades demoníacas do mundo interior. As sementes de fogo do oceano de imortalidade, que suporta a terra, e a cerca como uma cobra. As estrelas do firmamento da noite imortal. São elas as pepitas de ouro do tesouro do dragão. As maçãs guardadas pelas espéredes, os filamentos do velocino de ouro. O arauto ou o agente que anuncia a aventura, por conseguinte, costuma ser sombrio, repugnante ou aterrorizador, considerado maléfico pelo mundo. E, no entanto, se prosseguirmos o caminho atrás dos muros do dia, que levam à noite em que brilham as joias, não será aberto. O arauto pode ser um animal, como no conto de fadas, representante da fecundidade instintiva reprimida que está dentro de nós. Pode ser igualmente uma figura misteriosa coberta por um véu, o desconhecido. Conta-se, por exemplo, a história do rei Arthur, que se preparou com muitos cavaleiros para a caça. Abre aspas. Tão logo chegou à floresta, o rei viu um grande servo. Caçarei esse servo, disse o rei Arthur. E, ato contínuo, exporeou o cavalo com tal fúria e cavalgou com tal velocidade que praticamente conseguiu pela força alcançar o servo. O rei perseguira, o servo por tanto tempo que seu cavalo perdeu o fôlego e foi ao chão, morto. E então um criado lhe preparou outro cavalo. E o rei viu o servo escondido em seu cavalo, morto. Ele chegou a uma fonte e ali se pôs em profunda reflexão. E ali sentado, o rei pensou em ter ouvido um ruído de cães, de três dezenas de cães. E com isso, o rei viu aproximar-se de si o animal mais estranho que já vira ou de que já lhe haviam falado. E o animal foi ao poço e bebeu. De sua barriga vinha o ruído de trinta parelhas de cães latindo ao mesmo tempo em perseguição à caça. Mas durante o tempo em que bebeu, não fez nenhum barulho. Tendo bebido, o animal se foi, com um grande ruído que muito admirou o rei. Fecha aspas. Temos também o caso de uma parte bem distinta do mundo de uma garota arapahou das planícies norte-americanas. Ela viu um porco espinho próximo de um choupo. Tentou atingir o animal, mas este correu para trás da árvore e começou a subir. A garota o perseguiu, a fim de pegá-lo, mas ele continuou fora do seu alcance. Está bem, disse ela. Vou subir para pegar o porco espinho, pois quero aqueles espinhos. E se for preciso, subirei até a parte mais alta da árvore. O porco espinho chegou ao topo da árvore, mas quando a menina se aproximou e estava prestes a pegá-lo, o choupo subitamente se alongou e o porco espinho continuou a subir. Olhando para baixo, a menina viu seus amigos chamando por ela e pedindo-lhe que descesse. Mas ela, sob a influência do porco espinho e temerosa da grande distância que a separava do solo, continuou a subir na árvore, até tornar-se, para aqueles que a olhavam de baixo, um pontinho. E junto com o porco espinho, ela chegou ao céu. Dois sonhos serão suficientes para ilustrar o surgimento espontâneo da figura do arauto na psique, que está pronta para a transformação. O primeiro deles é o de um jovem que busca o caminho para uma nova orientação no mundo. Abre aspas. Estou numa pradaria verdejante em que vários carneiros estão pastando. É a terra dos carneiros. Na terra dos carneiros, uma desconhecida de pé aponta o caminho. Fecha aspas. O segundo sonho é de uma jovem cuja companheira morrera recentemente. Vítima de uma consulsão. A sonhadora teme estar acometida da mesma doença. Abre aspas. Fecha aspas. Fecha aspas. A figura que aparece subitamente como guia, marcando um novo período, um novo estágio da biografia. O elemento que tem de ser encarado e que, de alguma forma, é profundamente familiar ao inconsciente, apesar de desconhecido, surpreendente e até assustador para a personalidade consciente, se dá a conhecer. E aquilo que antes tinha sentido pode tornar-se estranhamente sem valor. Tal como ocorreu com o mundo da filha do rei, quando do súbito desaparecimento da bola dourada na fonte. Daí por diante, mesmo que o herói retorne, por algum tempo, às suas ocupações corriqueiras, é possível que estas se lhe afigurem sem propósito. E então uma série de indicações de força crescente se tornará visível. Até que tal como na lenda dos quatro sinais contada a seguir, que é o exemplo mais celebrado do chamado da aventura na literatura mundial. A convocação já não possa ser recusada. O jovem príncipe Gautama Sakyamuni, o futuro Buda, havia sido protegido por seu pai de todo o conhecimento sobre o envelhecimento, a doença, a morte ou a vida monástica, para que não fosse levado a pensar em renunciar à vida comum. Pois havia sido profetizado, quando do nascimento do príncipe, que ele seria imperador do mundo ou Buda. O rei, pretendendo favorecer a vocação real, deu a seu filho três palácios e quarenta mil dançarinas para manter-lhe a mente ligada ao mundo. Mas essas providências só serviram para antecipar o inevitável. pois o príncipe, ainda muito jovem, se cansou dos prazeres carnais, ficando pronto para a outra experiência. No momento certo, os arautos adequados automaticamente apareceram. Abre aspas. Certo dia, o futuro Buda resolveu ir ao parque e pediu ao criado que lhe preparasse a carruagem. O homem lhe preparou uma, suntuosa e elegante, e tendo-a adornado ricamente, atrelou a ela quatro cavalos da raça Sindhava, brancos como as pérolas do lótus branco, e anunciou ao futuro Buda que estava tudo pronto. E este entrou na carruagem, que era como um palácio dos deuses, e seguiu para o parque. Chegou o tempo da iluminação do príncipe Siddhartha, pensaram os deuses. Devemos dar-lhe um sinal. E eles transformaram um dos seus num velho decrépito, desdentado, grisalho, de corpo ao quebrado, que se apoiava numa bengala e tremia. E mostraram ao futuro Buda, mas de maneira que apenas este e o condutor da carruagem o vissem. E então o futuro Buda disse ao condutor, Meu amigo, por favor, quem é esse homem? Mesmo seus cabelos são diferentes dos cabelos de outros homens. E quando ouviu a resposta, disse, Amaldiçoada juventude, pois todos os que nascem devem envelhecer. E com o coração agitado, retornou ao palácio. Por que meu filho voltou tão cedo? Perguntou o rei. Senhor, ele viu um ancião, foi a resposta. E como viu um ancião, está para retirar-se do mundo. Vocês querem me levar à morte, dizendo-me essas coisas? Preparem imediatamente alguns espetáculos para apresentar ao meu filho. Se conseguirmos lhe dar prazer, ele cessará de pensar em retirar-se do mundo. E o rei colocou guardas adicionais em torno do palácio, alcançando meia lego em cada direção. Em outro dia, quando estava indo para o parque, o futuro Buda viu um enfermo, criado pelos deuses. E tendo perguntado outra vez, retornou com o coração agitado para o palácio. E o rei fez a mesma pergunta e deu a mesma ordem. E mais uma vez, estendeu a guarda, colocando-a por três quartos de légua em torno do palácio. E ainda num outro dia, quando estava indo para o parque, o futuro Buda viu um morto, que os deuses tinham criado. e tendo perguntado mais uma vez, ele retornou com o coração agitado ao palácio. E o rei novamente fez a mesma pergunta e deu as mesmas ordens e mais uma vez, estendeu a guarda do palácio, desta feita por uma légua. E num outro dia ainda, quando estava indo para o parque, o futuro Buda viu um monge, vestido de forma cuidadosa e decente, feito pelos deuses. E ele perguntou ao condutor, por favor, quem é esse homem? Senhor, é um homem que se retirou do mundo. E o condutor prosseguiu, mostrando os méritos do afastamento do mundo. A ideia de retirar-se do mundo era muito agradável aos olhos do futuro Buda. Racha aspas. Esse primeiro estágio da jornada mitológica que denominamos aqui o chamado da aventura, entre aspas, significa que o destino convocou o herói e transferiu-lhe o centro de gravidade do seio da sociedade para uma região desconhecida. Você está ouvindo o canal Eu Ouvir Aquele Livro. Essa fatídica região dos tesouros e dos perigos pode ser representada sob várias formas, como uma terra distante, uma floresta, um reino subterrâneo, a parte inferior das ondas, a parte superior do céu, uma ilha secreta, o topo de uma elevada montanha ou um profundo estado onírico. Mas sempre é um lugar habitado por seres estranhamente fluidos e polimorfos, tormentos inimagináveis, façanhas sobre-humanas e delícias impossíveis. O herói pode agir por vontade própria na realização da aventura, como festeceu ao chegar à cidade do seu pai, Atenas, e ouvir a horrível história do Minotauro. Da mesma forma, pode ser levado ou enviado para longe por algum agente benigno ou maligno, como ocorreu com Ulisses, levado o Mediterrâneo afora pelos ventos de um deus enfurecido, Poseidon. A aventura pode começar como um mero erro, como ocorreu com a aventura da princesa do conto de fadas. Igualmente, o herói pode estar simplesmente caminhando a esmo, quando algum fenômeno passageiro atrai seu olhar errante e leva o herói para longe dos caminhos comuns do homem. Os exemplos podem ser multiplicados ad infinitum, vindos de todos os cantos do planeta. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Siga-nos no Instagram. Eu ouvi Aquele Livro.